Olha o seu caralho, como vai? Tem que desmorzar, tem que só gravar agora Agora veio assim, é da Audi Pai? Fez o que? Assim, acabou Foi? Foi Ele baixou o vidro? Sim Ficou Ficou Vamos lá No chão Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 que é o que você está fazendo Valdir Valdir